POP, exatamente em uma semana, ou menos que isso, nós recebemos via Popsap um vídeo onde uma pessoa realizou uma filmagem de um veículo da Secretaria de Serviços Urbanos da capital, que estava com a placa adulterada. Além disso, algumas avarias, como a lanterna danificada, o veículo amassado. POP, olha a situação do carro da prefeitura, parado completamente errado na esquina aqui, tudo arrebentado, a prefeitura fica fazendo fábrica de multa. Dá uma olhada, dá uma olhada, olha a placa do carro, não tem nem como você identificar a placa do carro, tem nem para-choque, só para dar um alô, tá bom POP? Um abraço. E nós agora, na segunda-feira, estamos em uma região, aqui na Brindamiguel Sutil, e eu me deparo exatamente com o mesmo veículo. Estacionado aqui, você observa que este veículo, ele está com a placa ainda descaracterizada, como foi mostrado naquele vídeo. E relata ainda que nós fizemos o contato ao vivo com a corrigidoria da prefeitura. E naquela oportunidade, nós havíamos feito o comunicado sobre esse veículo, e hoje, segunda-feira, o veículo se encontra do mesmo jeito, rodando e com a placa ainda descaracterizada. Olha só, POP, eu conversei agora com o motorista desse veículo, que eu não vou identificá-lo, e ele me relatou o seguinte, que em nenhum momento ele foi comunicado de que esse veículo passava ali por alguma situação que estaria impossibilitado de trafegar. Eu ainda questionei se ele teve ciência da gravação, em que nós mostramos no programa, ele falou que sabia, ele acompanhou tudo naquele momento. E um detalhe, eu perguntei a ele sobre o documento desse veículo, ele me falou que não tem, ele não anda com um documento obrigatório aqui no interior desse veículo. Olha só, no interior do veículo a gente observa aí uma latinha de cerveja, né? Acho que não seria o local apropriado para estar essa latinha. E vem comigo aqui, Zardo, olha só, POP, eu vou fazer o contato agora com a Secretaria de Mobilidade Urbana, para relatar a situação desse veículo e saber qual a procedência, qual o encaminhamento que nós devemos ter quando encontrar com um veículo como esse aqui. Olha só, POP, eu tentei o contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana, infelizmente não obtive êxito, então, dessa forma, a gente finaliza registrando a situação desse veículo da Secretaria de Serviços Urbanos aqui da capital. Com mais do Zardo, apoio do João, Arthur Garcia para o programa do POP.